Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Getafe salva Barça demais, um empate sem gols na La Liga, o líder Barcelona empatou em 0-0 na La Liga pela segunda temporada consecutiva depois que o Getafe se defendeu bem em um jogo muito competitivo no domingo e somou um ponto no topo do ranking. Notícias relacionadas o Barça, jogou fora e teve duas chances claras de marcar aos 25 minutos, quando o Rapinha cobrou falta, mas o lateral brasileiro, viu seu chute acertar a trave, antes que o rebote de Alejandro Baldi também acertasse a trave no lance seguinte, sem jogadores lesionados como Pedri e Ousmane Dembele, dois jogadores da equipe principais destaques criativos nesta temporada, o Barça foi poderoso no ataque, e dominou a posse de bola, embora o último passe, não tenha sido tão bom. O Atlético recebe Madrid no próximo domingo, enquanto o 15º colocado Getafe, 4 pontos acima o melhor conteúdo em seu, e-mail gratuitamente escolha, o seu newsletter terra favorita. Clique aqui.